Conexão Recôncavo Apresentação Juarez Gaer Olá amigos e internautas conectados aí na nossa programação De volta aqui no nosso programa Conexão Recôncavo Do portal reconcavonoticias.com.br E da Recôncavo Web TV Obrigado a todos vocês que se inscreveram aí no nosso canal Obrigado pelos likes, pelos compartilhamentos Continue aí ligado no nosso canal no Youtube Compartilha, você também que não se inscreveu Se inscreve aí para ficar bem informado aqui no nosso programa Conexão Recôncavo De volta, como eu falei, para atualizar as notícias da cidade de Amargosa O boletim do coronavírus foi divulgado no início da noite desta segunda-feira, 27 de julho E traz aí o registro de 184 casos confirmados do coronavírus aqui na cidade de Jardim Desses casos, 77 estão ativos, 7 óbitos registrados E a boa notícia da noite é que 100 pacientes estão recuperados da Covid-19 aqui na cidade de Amargosa A cidade que vem tomando todas as medidas de precaução no combate ao coronavírus Mas os casos vêm aumentando assustadoramente Entramos no mês de julho com casos e mais casos Diferente do mês de junho Que até então estávamos em 26 casos Agora chegamos em 27 de julho Registrando aí 184 casos do coronavírus Daí as pessoas ficam assustadas Faz-se toque de recolher Fecha o comércio Look down E os casos vêm aumentando Será que não foi os festejos juninos? Será que não foi as visitas que vieram pela madrugada? Que furaram a maioria das vezes até as barreiras? Está aí agora o preço 184 casos confirmados da Covid-19 Mas a solução ainda é o uso da máscara O uso do álcool gel E se possível, ficar em casa Se possível, evitar aglomeração Se possível, esquecer as festinhas Se possível, esquecer as farras Porque vivemos um momento difícil Não só em Amargosa Mas em todo o mundo Nesse combate à pandemia do coronavírus Aqui fica a minha mensagem Se cuidem Se cuidem Tá certo? Obrigado a todos pelo carinho da audiência E compartilhe o nosso vídeo Compartilhe a nossa live E a todos vocês Um forte abraço E se for sair Use máscara Deus abençoe a todos E se for sair Legenda por Sônia Ruberti